Oi! Prometi pra vocês que eu ia voltar com a parte 2 das minhas comprinhas de Black Friday e aqui estou eu pra mostrar o que eu andei comprando na Black Friday mas lá ali tem mais coisas? Tem gente, tem! Porque assim, a Black Friday desse ano foi muito boa pra alguns itens então eu aproveitei e claro, consegui comprar alguns itens que eu tava querendo bastante quer ver o que foi? Vem comigo! Antes de eu te mostrar o que eu comprei, né, e essa parte 2 eu vou pedir pra você que tá assistindo esse vídeo não esquecer de assistir a parte 1 se você não viu porque lá eu mostrei as primeiras coisas que eu comprei logo no início até do mês de novembro com algumas promoções que rolaram, coisas que eu também comprei na Amazon então vai lá dar uma olhada que tá bem legal, tá? Eu foquei bastante em coisas que eu uso a longo prazo e que eu já costumo comprar e que estavam realmente com preço legal então eu comprei bastante coisas de skincare mostrei no outro vídeo que eu tinha comprado meu creme pra área dos olhos e aproveitei pra comprar um outro item, assim, super essencial pra rotina de beleza que é o quê? Protetor solar, tá? Então eu vou começar com as compras da Dão na época Cosméticos eu fiz duas compras de Black Friday na época a primeira foi o presente da minha mãe que foi o Flávio by Kenzo que eu não mostrei nesse vídeo, mas eu peguei o confrê dele bem bonito bem arrumado por 200 e poucos reais e aí na segunda compra, que já foi nessa virada mesmo de quinta pra sexta de Black Friday eu aproveitei, usei o cupom pra conseguir o grinde que eu queria que era essa bolsa maravilhosa eu sempre quis esse brinde da época só que é um dos brindes que esgotam super rápido e é muito difícil de conseguir então eu consegui o brinde dessa vez que foi a bolsa maravilhosa e aí na época eu aproveitei e comprei duas caixas do meu protetor solar o protetor que eu amo usar ele tava saindo por 49 reais é um preço bem legal pra esse protetor da Eucerin geralmente eu encontro ele entre 69 e 82 então esse preço eu achei razoável peguei dois depois eu fiquei pensando que eu deveria na verdade ter comprado quatro por quê? porque o preço além de estar bom eu uso mais ou menos uma média de quatro frascos por ano e às vezes eu acabo tendo dificuldade de encontrar esse protetor porque realmente uma galera gosta bastante dele principalmente do Fator 30 então eu fiquei pensando, cara, eu devia ter pego outros porque o preço tava bom mas enfim, peguei esses dois eu sempre tenho dois em casa, né? eu tenho um e uso dois fechados então agora eu tô com três fechados então tá ótimo dá pra respirar fundo, tá? aí também na época eu comprei uma coisa que eu queria bastante assim, vocês já me ouviram falar bastante o quanto eu queria fazer essa compra e finalmente ela rolou não estava também com super desconto mas tava com desconto legal pra o esperado e pra marca então eu aproveitei e fechei a minha coleção de Mongerlan e comprei o Mongerlan Intense esse perfume é uma delícia, gente sério, ele é muito, 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 muito gostoso eu já sabia que eu queria comprar ele mas eu acho que eu queria muito mais comprar pra fechar a coleção dos Mongerlans aí eu fui no shopping uns 15 dias antes ou uma semana antes de começar a Black Friday com minha amiga Suilani e a gente provou ele eu fiquei assim, apaixonada aí a gente falou assim cara, ele é a cara de perfume, né? do coffee do, de oboticário e eu fiquei, gente, meu Deus mas ele é a cara também do leite hidratante de Mongerlan que se vocês lembrarem eu passei assim, o último mês de novembro outubro e novembro só falando do hidratante, né? do leite hidratante de Mongerlan do quanto era uma delícia e o cheiro muito mais, assim presente gostoso e cremoso do que o do próprio Mongerlan tradicional e aí quando a gente provou o Intense eu vi que era o cheiro do Intense então comprei ele peguei o de 30 porque como o nome já diz ele é intenso, sim ele é bem intenso, bem gostoso e depois se vocês quiserem eu faço um super vídeo agora que eu tenho todos comparando todos os Mongerlans e falando sobre eles, tá? aí eu peguei esse daqui não lembro quanto foi o preço mas foi na casa aí dos 200 reais, tá? aí eu fiz a compra de todos os anos de Black Friday que é o quê? todo ano, todo vídeo de Lali, o que você quer comprar de Black Friday eu sempre falo pra vocês que uma das coisas que eu quero comprar na Black Friday é o quê? tênis novo não é verdade? pois é por quê? porque eu sou uma pessoa que malha todos os dias faz muitas atividades físicas e meus tênis, assim eles acabam ficando bem judiados quando eles não 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 deterioram na frente não rasga, etc eles deterioram o amortecedor e aí tem que trocar não tem pra onde correr e tal então eu já tava ali querendo comprar um novo tênis ano passado eu precisei comprar um tênis acabei não comprando um tênis da marca que normalmente eu uso que é Nike comprei um da Olympicos porque eu fiquei bem puta com a Nike porque estragou o tênis em menos de um ano e só que eu também não consegui usar esse da Olympicos porque ele era muito duro então esse ano eu disse vou comprar de novo Nike definitivamente é o tênis que eu gosto de usar é a marca que eu gosto é confortável e etc pra pular então vai e aí fiquei pesquisando teve várias promoções no site da Nike mas a melhor promoção assim pra mim e que tinha a minha numeração foi no site da Centauro então eu acabei comprando esse tênis aqui que é o Nike Don Schiffer 11 tá eu paguei R$189 nele com cupom porque eu usei o meu cadastro do cupom na minha e com cashback que eu adoro cashback então eu peguei o Nike Don Schiffer tá Don Schiffer 11 meu tamanho é o 38 eu sempre compro um tamanho a mais do que normalmente eu uso se bem que ultimamente eu tenho usado essa sandália até 35 né mas eu sempre pego 38 e meu pé fica bem aqui assim então se você calça 37 36 e vai comprar um tênis da Nike compre um tamanho maior porque eles são menosinhos comprei ele bem confortável e o que eu mais gostei é que este modelo é legal que você consegue usar pra treinar mas você também pode usar casualmente assim pra sair sabe porque ele é bem bonito bem estiloso tá e aí não satisfeita eu resolvi comprar mais um tênis né eu disse olha quer saber o preço tá bom tô pagando por ele um preço que eu nem esperava pagar porque esse modelo é bem mais caro do que isso e tal então eu vou comprar mais um porque aí quando chega no ano que vem eu não vou precisar comprar outro tênis e vou revezando então a durabilidade aumenta eu vou experimentar também outra marca e aí dessa vez eu resolvi comprar um tênis da Adidas e aí eu comprei esse daqui da Adidas eu não sei qual é esse modelo deixa eu ver se tem aqui porque eu não lembrei esse daqui é o Adidas Running esse daqui é de corrida acho que é o modelo Running esse daqui não sei depois eu olho e coloco aqui pra vocês nos comentários mas comprei esse daqui ele foi bem mais barato do que o da Nike ele foi R$169 se não me engano tá também já experimentei bem confortável o Adidas eu juro pra vocês que eu fiquei com um pouco de medo do tamanho porque eu não sabia se ele tinha a mesma questão dos da Nike que você tem que comprar um tamanho maior então eu fui no arrisquei comprei o tamanho maior comprei R$38 com medo de ficar muito grande mas não ficou também tranquilo de boas bem confortável e assim como o outro também é básico que você consegue usar pra treinar mas também fazer um look esportivo e sair não é mesmo? pois bem comprei esses dois na Centauro eu demorei até pra fazer o vídeo por causa desses dois tênis porque eu pedi pra entregar na loja eu nunca tinha comprado no site da Centauro então eu tinha um pouco de medo deles não entregarem em casa enrolar e etc então eu pedi pra entregar na loja e aí eu demorei um pouco por causa disso tá e aí Dona Boticário como eu falei pra vocês no outro vídeo foi a marca de beleza que mais viu o meu dinheiro em 2021 não e principalmente nessa Black Friday e aí no domingo depois da Black Friday a Boticário soltou assim uma promoção no site não mandou aviso por e-mail não falou nada de simplesmente assim 40% em uma lista de produtos selecionados e não vou dizer a vocês que foi uma lista chifre não foi uma lista muito boa com muitos produtos muito legais eles também seguraram o preço das ofertas que eles fizeram de Black Friday no site até a terça-feira então você podia comprar no site com preço mais barato e pegar na loja na hora assim então eu gostei bastante disso e aí entre essa seleção de perfumes estava lá a família Koff e eu já contei pra vocês que eu gosto muito do Koff tradicional e estava querendo comprar ele novamente e aí eu pensei em comprar o Koff Koff o ama tradicional mas quando eu olhei lá quem estava Koff e aí depois que Sui tinha me contado que o Mungerlan Intense tinha o mesmo cheiro do Koff eu fiz o que? Comprei o Koff do Uomo porque eu pensei bom comprei meu Mungerlan Intense de 30 né e não é muito então por que não pegar um Koff que é um pouco maior e depois também fazer comparação entre o Koff e os Mungerlans não é mesmo? eu sabia que o Koff do Uomo parecia com o Mungerlan né porque afinal de contas eu acompanhei o ano da lavanda de o Boticário mas pra mim era muito mais com o Mungerlan tradicional e veio essa surpresa de ser mais com o Intense então eu peguei o Koff do Uomo já usei assim que eu cheguei porque eu estava com a memória no cheiro do Mungerlan Intense então comprei ele com 40% de desconto ele saiu uns 90 e poucos reais eu acho e aí eu comprei ficou tipo comprei pra pegar na loja menos de 30 minutos eu já recebi o aviso pra ir buscar e tal então foi bem rápido bem legal gostei achei que o Boticário como eu disse pra vocês realmente se guiou esse ano no caminho de volta pra sua história pra o que fazia assim e os preços estavam muito bons tá e minhas últimas compras foram o que? de skin care adoro vocês sabem que uma das marcas que eu conheci esse ano de cuidados com a pele que eu gostei bastante foi a princípia eu comprei dois não eu comprei acho que quatro produtos deles pra usar e três ácidos específicos pra manchas e oleosidade e assim roubaram meu coração eu fiquei bem feliz e contente melhorou muito a minha pele principalmente com as acne que começaram a aparecer por causa da máscara e tal e calor e aí eles soltaram a Black Friday deles com um cupom maravilhoso e cashback o que foi que eu fiz tava precisando comprar umas coisas fiz comprinhas e aí gente eu comprei essas duas caixas aqui vou começar com essa nem sei o que que tem mas vou começar com essa daqui essa daqui tem o que? reposição né do meu do meu mix 1 que é o que é o serum que eu uso durante o dia que é aquele de niacinamida ai deixa eu focar aqui niacinamida ácido glicólico ácido tranexâmico ácido salicílico o legal do princípio é que você tem vários produtos com múltiplas funções e você consegue montar a sua rotina os produtos são cambiáveis você consegue usar eles juntos pra diferentes atividades então peguei esse daqui pra repor e aproveitei e comprei o mix 2 que é o que a galera tipo ama porque diz que é bem parecido com o da marca gringa que eu esqueci o nome não é simple organic esqueci sei lá vou colocar aqui o nome mas que é parecido com o da marca gringa e tal e a galera gosta muito dele ele tem cafeína ácido tranexâmico e ácido ferúlico e é pra você usar na região dos olhos mas também pode usar no rosto mas é melhor pra usar na área dos olhos pra olheiras tá e aí peguei eles dois tá aí peguei também vamos pra caixa dois reposição do meu ácido noturno pra manchas que eu adoro que é o AM10 que é o de ácido mandélico e alfa arbutin esse daqui foi dos ácidos da noite foi o que eu mais usei muito bom pra acne e pra clarear manchas assim perfeito gente sério o produto mais legal pra clarear manchas que eu já usei na vida que não sensibilizou minha pele e realmente assim clareou as manchas em pouquíssimo tempo então perfeito peguei ele aí comprei de novidade o NC10 que é de 10% de niacinamida com 1% de zinco esse daqui também é indicado pra acne e pele oleosa e poros mas eu peguei mais ele por causa do outro produto que tá aqui nessa caixa que é uma novidade assim muito interessante e eu tô bem ansiosa pra testar então eu peguei pra fazer mistura com esse outro produto mas também vou usar em dias intercalados quando eu não usar o Mixum tá e o produto maior dessa compra que eu tava bem curiosa era isso daqui Lali o que é isso aí esse aqui é o VC95 que é a vitamina C da princípia na verdade a princípia lançou esse ano dois produtos de vitamina C um em cero mesmo que é com derivado e esse daqui que tem 95% de vitamina C e 5% de ácido ferúrico mas a novidade desse produto né e o que é mais legal é que ele é na verdade na verdade ó vem com uma colherzinha aqui ele vem nesse potinho e ele na verdade na verdade é um pó então você prepara a sua vitamina C na hora pra que ela não oxide isso é muito muito legal gente você já imaginou tipo e você pega né a proposta é que você venha com essa colherzinha pegue metade do seu daqui coloque na palma assim da mão e aí você pegue um dos seus serums coloque 5 gotas misture e aplique no rosto durante o dia ou a noite e você pode escolher o ser o que você quiser né eles indicam que você faça essa mistura com 3 serums um é o de ácido hialurônico né aquele mix de ácido hialurônico que eu tenho o outro é esse que eu comprei né o de niacinamida e tem um terceiro que eu não lembro o que é mas que também você pode usar e tal e assim achei a ideia muito interessante eu ainda não testei porque acabou realmente assim de chegar tem tipo um dia e meio que chegou então assim que eu testar eu conto pra vocês o que eu achei lá no embelezei e claro se eu amar vai virar favoritos e vem pra cá pro canal tá nesses cinco produtos eu paguei 196 reais com frete grátis cashback então eu achei muito bom muito muito bom eu já indiquei pra vocês a princípia eu não gosto de indicar nada que eu não tenha tido uma boa experiência não só de eficiência e eficácia do produto mas também de logística porque eu acho que a logística né a compra né você comprar o atendimento a chegada tudo influencia muito na experiência porque não adianta o produto ser maravilhoso se pra você comprar você vai se estressar não é mesmo aí tira todo aquele prazer que é o prazer de fazer skincare que condiz com isso então gosto muito deixo a dica aí pra vocês tem cupom lá na princípia então se você compra você pode fazer o seu próprio cupom mandar pras suas amigas e aí suas amigas compram isso também reverte em desconto pra você que o meu cupom é o embelezei tá bom então aproveita lá e depois me conto o que vocês acharam mas é isso essas foram as minhas compras de Black Friday parte 2 espero que vocês tenham gostado de acompanhar as minhas comprinhas se você gostou já sabe deixa aqui o seu joinha e se você também comprou mais algumas coisinhas que você não me contou no primeiro vídeo aproveita pra me contar aqui e eu tenho um desafio das minhas compras quais qual ou quais você achou a melhor de todas o super achado comenta que eu quero saber tá bom um beijo e tchau